Bem-vindo ou bem-vinda a mais um capítulo do curso gratuito de Power BI aqui na DSA. Neste capítulo, eu vou trazer para você uma introdução ao incrível universo do aprendizado de máquina, Machine Learning, que é hoje uma das principais tarefas em projetos de ciência de dados. E vou ensinar ainda aonde o Power BI se encaixa em projetos de Machine Learning. De fato, o Power BI não é uma ferramenta para Machine Learning. Então, teremos que usar uma outra ferramenta para apoiar o nosso trabalho. Usaremos linguagem Python através do Anaconda Python com o Jupyter Notebook. Se por acaso nunca ouviu falar sobre nada disso antes, ótimo, vai ouvir agora, porque eu vou ensinar para você e foi para isso que você veio o curso, para aprender algo novo. Exatamente essa é a proposta. Eu vou ensinar para você, ao longo deste capítulo, todo o processo de Machine Learning. Do início, definição do problema, até a entrega do relatório final. E para isso, para poder trabalhar neste projeto, não dá para usar apenas o Power BI. Eu já tinha, inclusive, conversado com você sobre isso em capítulos anteriores, não é? À medida que vamos aumentando o nível de complexidade em projetos de ciência de dados, o Power BI vai nos acompanhando cada vez menos, porque é uma ferramenta muito mais voltada para BI, que trabalhamos na primeira parte do curso, do que para ciência de dados. Exatamente isso, inclusive, que eu quero mostrar para você na prática ao longo do Laboratório 7, que trabalharemos agora neste capítulo. É mais importante do que nunca que você acompanhe as aulas na sequência, ok? No início do capítulo, você encontrou algumas definições sobre o que é Machine Learning, o que é segmentação de clientes, que é o problema de negócio que iremos resolver, e como instalar o Anaconda Python. Daqui a pouco, eu trago mais detalhes sobre o processo de instalação, ok? Para começar, uma visão geral, então, do Lab 7. Gente, me acompanhe com bastante atenção, eu quero que você entenda por que usaremos Machine Learning, e por que o Power BI não é uma ferramenta para projetos de aprendizado de máquina. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a pasta com todos os arquivos do projeto até aqui no curso, hein? Inacreditável, não é? Estamos já no capítulo 16, e o curso não acabou, porque ele vai até o capítulo 20, onde você vai encontrar a avaliação final. Lembrando que não tem pegadinha. O curso é totalmente gratuito. Ao fim do curso, você vai ter a avaliação final, sendo aprovado, recebe o certificado de conclusão. O que pedimos em troca é, se você estiver gostando do curso, então ajude a DSA a fazer o seu trabalho, né? Então, faça a gentileza de compartilhar sobre o curso, na sua rede, com seus amigos, seus contatos, para ajudar a DSA a continuar fazendo esse incrível trabalho, oferecendo um curso gratuito tão completo e de tanta qualidade. Vamos, então, para o capítulo 16. Aqui estão todos os arquivos. Você vai encontrar o final do capítulo, né? Do arquivinho zip. Lembre-se de descompactar o zip, ok? Não adianta depois mandar mensagem para o suporte a DSA. Ah, não está funcionando. Não está funcionando porque não descompactou o zip. Tem que descompactar e colocar os arquivos exatamente como você vê agora no vídeo. Vamos, então, para a pasta de dados. E vamos abrir isso aqui, ó. DadosClientes.csv. Pode abrir no editor de texto. Qualquer, eu vou abrir no meu Sublime Text. Aqui está. Imagine uma empresa qualquer, aqui eu tenho dados fictícios, que tenha um cadastro de clientes com o histórico de cada cliente, ok? Então, veja que eu tenho o ID de identificação, um código qualquer para identificar o cliente, eu tenho a idade, eu tenho a renda anual e eu tenho uma pontuação de gastos, que é basicamente o poder de compra, não é, de um cliente. Isso é muito comum para várias empresas. A empresa olha para o histórico de compra do cliente, e além de outros fatores, não é, e então cria uma pontuação de gastos. Isso ajuda depois a, por exemplo, aprovar alguma linha de crédito, ou algum parcelamento, ou mesmo receber uma promoção específica, não é? Então, isso é muito comum em várias empresas. Então, veja. Cliente de ID número 1. Tem 56 anos. Ganha anualmente R$ 94.740,00, por exemplo, ok? Uma pontuação de gastos de 90. Cliente de ID número 2. Tem 69 anos. Ganha um pouco mais de R$ 136.000,00 por ano. Pontuação de R$ 50,00,00 e assim sucessivamente. Isso aqui são dados históricos obtidos lá pela empresa fictícia. São dados fictícios. Pois bem. O que a empresa precisa? Ela precisa agrupar esses clientes em pelo menos três grupos. Para quê? Para que ela possa personalizar campanha de marketing, eventualmente produtos e serviços que serão oferecidos. Você acha que os clientes são todos iguais? Você acha? Estou perguntando para você do outro lado do vídeo. Você acha que os clientes são todos iguais? Claro que não são todos iguais, não é? Claro que são diferentes. Tem um cliente que se preocupa muito mais com a qualidade do produto do que com o preço. Outro cliente, o preço é mais importante. Outro cliente até gosta da qualidade, mas não tem renda suficiente para a qualidade que gostaria. Absolutamente normal, não é? É o mundo que nós vivemos. Nenhum problema. Então, os clientes não são todos iguais. Tudo bem? Concordamos com isso? Bom, sendo assim, eu quero encontrar três grupos de clientes. Por similaridades. Como eu faria isso? Como eu resolveria esse problema? Esquece o machine learning por alguns instantes. Imagine que você estivesse diante desse problema, que, aliás, é muito comum em várias empresas. Como você agruparia esses clientes em três grupos diferentes? Quais critérios você usaria, por exemplo? Dá para fazer isso de maneira manual? Sim, dá para fazer de maneira manual. É um trabalho incrível, mas dá para fazer. Então, eu poderia criar algumas regras, por exemplo. Para o grupo 1, eu vou colocar somente clientes até 40 anos. Para o grupo 2, clientes de 41 a 59 anos. Para o grupo 3, clientes acima de 60 anos. Pronto, já criei um critério, não é? Só que, nesse caso, estaria olhando somente para a idade. Mas, como você pode observar, eu tenho outros fatores, outras características. Então, eu teria que criar uma segunda regra. Ou seja, para cada um dos três grupos, eu colocaria a faixa etária, mas também teria que ajustar a renda anual, criando, assim, uma segunda regra, não é? Mas, eu ainda tenho pontuação de gastos. Então, eu teria que criar uma terceira regra. Ou seja, eu teria que escrever um algoritmo com um conjunto de regras para poder classificar manualmente todos esses clientes. Observe que eu tenho aqui uma quantidade razoável de registros, não é? Então, veja que estamos chegando aqui a 501 linhas. A primeira linha é o cabeçalho, então, são 500 clientes de exemplo. Imagine fazer tudo isso de maneira manual. Agrupar, olhar para cada cliente. Eu poderia escrever um programa de computador, usando linguagem Python, por exemplo. Escrevo um programa, vou validando cada uma das regras. Regra, regra. Primeira regra. Segunda, terceira, quarta, etc. Classifico, assim, todos os clientes e agrupo em três grupos diferentes. Bom, dá muito trabalho fazer isso e não precisa. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada Machine Learning, que faz exatamente isso que eu acabei de descrever. Em Machine Learning, nós temos algoritmos prontos, que vão olhar para os dados, vão encontrar similaridades e vão fazer o agrupamento com uma linha de código. Eu vou repetir. Uma linha de código. E eu vou fazer o agrupamento de todos esses clientes por similaridade. Eu vejo muita gente por aí ainda tentando quebrar a cabeça para criar a regra, talvez simplesmente porque não conheço ainda Machine Learning. Com o aprendizado de máquina, nós temos vários e vários algoritmos, eu consigo realizar quase tudo que você conseguir imaginar em termos de classificação, regressão, agrupamento de pontos de dados para diferentes problemas de negócio. Machine Learning, aliás, é estudado em dezenas de cursos aqui na DSA. Você não vai encontrar nenhum outro portal, pode procurar, que tenha mais cursos de Machine Learning do que a DSA. São dezenas de cursos de Machine Learning. Detalhe, a DSA não faz sobreposição de conteúdo. Então, o conteúdo de um curso é específico daquele curso. Você não vai encontrar aquele conteúdo em outro curso. Os projetos são únicos, o conteúdo é totalmente único. Trabalho preparado com cuidado para quem realmente quiser aprender Machine Learning. Bom, nosso trabalho neste capítulo será exatamente esse. Agrupar esses clientes por similaridades, por características. E fazer isso de maneira automática, não é? O algoritmo, ele é perfeito? Não, claro que não, porque não existe perfeição na Terra. Tudo criado pelo homem tem falhas, porque o homem é falho. Mas ainda assim, é um processo automatizado, que nos ajuda, pelo menos, a usar o resultado desse trabalho como ponto de partida. E é isso que faremos agora, neste capítulo, com o Lab número 7. Vamos estudar Machine Learning com linguagem Python e Power BI dentro do Jupyter Notebook. Por falar em Power BI, fica a pergunta, não é? Aonde o Power BI se encaixa dentro desse projeto de Machine Learning? Eu respondo para você no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.